Bom, e o que que passa na cabeça do brasileiro durante esta pandemia e o isolamento social? São tantas informações, tantos números, né? Mas foi em busca desta resposta que pesquisadores de várias universidades começaram a analisar os sonhos. Psicanalistas da UFMG participam do projeto. Eu sonhei que eu descia para jogar o lixo aqui no prédio e aí quando eu chegar eu encontrava com a minha vizinha roubando álcool gel. Sonhar não custa nada e o sonho pode ser tão real. Dar asas à imaginação. Agora durante a pandemia os meus sonhos têm sido muito confusos, muito cheios de informação e apesar de eu não conseguir entender muito bem o que está acontecendo nos sonhos, porque eles são realmente muito confusos, acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, eu sempre percebo assim elementos de algo que eu sinto falta, algo que eu pretendo fazer quando tudo isso passar e sempre percebo também algo que me amedronta. Eu tenho sonhos muito desconexos assim, sabe? E costuma-se do nada aparecer alguma coisa que me chama mais atenção neles. Por exemplo, o último sonho que eu tive e mais recente foi com uma aranha gigante. Sonhos desconexos em época de pandemia. Quando ela viu o Bop chegar ela ficou desesperada e ela tinha o poder de se transformar em qualquer coisa. Aí ela se transformou no frasco de álcool gel. Aí o policial quando entrou no prédio pegou o álcool gel, burrifou na mão dele, matando a minha vizinha. E a partir desta página no Instagram, os sonhos de cerca de 2 mil brasileiros até agora vêm sendo analisados durante esse período da quarentena. Os relatos fazem parte da pesquisa Sonho e Pandemia, coordenada por três universidades federais no país. Num primeiro momento, os pesquisadores contaram com os depoimentos de profissionais da saúde e da educação que enviaram os relatos e responderam a um questionário. Psicólogos e psiquiatras se empenham em entender como funciona o inconsciente em tempos de isolamento social. A gente estava interessado na dimensão, como aparecia a dimensão social nos sonhos. É um pouco, como parece, os dados a respeito da vida pública. Não apenas os dados sobre a biografia particular da pessoa, que normalmente a gente associa os sonhos muito com a vida privada. A gente tem percebido nos sonhos e também em outras experiências que já foram feitas com essa questão da coleta dos sonhos, como a vida pública aparece nos sonhos, como alguns conflitos, algumas expectativas, frustrações, medos sobre a vida comum, sobre a vida política. Aparecem nos sonhos, são elaborados nos sonhos, como as pessoas pensam em saídas para a situação atual, nesses sonhos, mas que são problemas da vida coletiva. Tudo isso parte de uma ideia muito simples e conhecida da psicanálise, de que toda psicologia individual, ela está articulada à psicologia social. Quer dizer, por mais que o sonho mesmo, que parece uma experiência tão individual, tão subjetiva do sujeito, tão particular, melhor dizendo, ela está associada a todas as questões que o sujeito vivencia no seu dia-a-dia. Quer dizer, tem uma articulação com as questões sociais, políticas, coletivas. Então, é dessa ideia que a gente parte. Teve também um livro que nos inspirou muito, que se chama Sonhos do Terceiro Reich. De alguma forma, a Charlotte nos deixa aí uma questão, um enigma, né? Ao longo da história da psicanálise, apesar do Freud fazer muitas interlocuções no social, os sonhos sempre foram tratados como algo mais da vida psíquica particular, singular, do sujeito. E a Charlotte faz uma abordagem e nos leva a interrogar esses limiares, né? Esse mix aí que acontece. Então, a curiosidade também de entender como os sujeitos aqui no Brasil vêm lidando com esses traumatismos da crise sanitária e da crise política. E nesse Laboratório da Mente, os pesquisadores passaram a escutar, num segundo momento dos estudos, relatos de outras pessoas de uma maneira geral. Em todos, o desejo inconsciente de superar o tão sofrido 2020. Sonhos que projetam o futuro ainda incerto. Os sonhos, às vezes, têm esse caráter nonsense, absurdo. Mas, às vezes, os nossos sonhos não são tão absurdos assim. Às vezes, a realidade parece mais absurda do que os próprios sonhos. E o relato dos sonhos, ele também já é uma elaboração que pode ter a função de um certo alívio do sofrimento psíquico. A palavra que mais aparece nos sonhos é a palavra casa. Num primeiro momento, a temática do isolamento social, ela era prevalente, né? As pessoas estavam muito preocupadas com a quarentena. E agora, a temática da pandemia, palavras mais associadas à doença, à vida e à morte, têm ganhado um espaço maior de elaboração. As utopias, elas são fundamentais, né? Os sonhos, eles são fundamentais porque todo presente, um dia, ele foi o futuro. Aplausos 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 Obrigado.